Eu sou o Patrick, tenho 22 anos, sou volante e esse é o meu perfil. Comecei jogando na categoria de base, no laria, depois quando cheguei ao sub 18 eu fui jogar no operário ferroviário de Ponta Grossa, Paraná, aonde eu me projetei pro profissional, subi aos 19 anos, pra 20, joguei 3 anos lá no clube e de lá a gente fez um bom campeonato na Paranaense em 2013. Fui jogar o Paulistão em 2014 pelo comercial e do comercial no segundo semestre eu acabei tendo uma passagem de 6 meses no Gazinha Tepe Sport da Turquia e aí eu quis voltar em 2015 pro Brasil pra tentar uma nova oportunidade pra poder ir pra um clube melhor, né? E aí eu acabei chegando no Caxias do Sul, a gente fez o campeonato gaúcho e aí de lá o professor Helio chegou lá e a gente terminou o campeonato, conseguimos muita coisa no campeonato e de lá ele me deu a oportunidade de vir pra cá e hoje eu tô aqui treinando esse caminho aqui no Goiás. Eu quando comecei a jogar bola eu comecei de lateral esquerdo, né? Então, naquela época, sem igual, eu tinha como ídolo o Roberto Cavna, que era um grande jogador, uma excelente pessoa, me espelhava bastante nele. Aí depois, quando eu cheguei no Operário, eu acabei indo pra volante, então eu procurei olhar o Zé Roberto, o Paulinho, o Paulinho quando tava no Corinthians, hoje em dia eu olho bastante o Elias também, que tem uma característica igual a minha, que sai bastante pro jogo, chegar na área, então eu procuro me espelhar nesses jogadores que estão jogando em alto nível aí, pra tentar chegar perto e conseguir fazer um bom trabalho. Eu sou um jogador que tem uma certa força, velocidade, né? Então eu gosto de carregar bastante a bola, sair com ela dominada da defesa pro ataque. Gosto também de tá chegando na área, faço ultrapassagem pela lateral também, por já ter jogado como lateral. Gosto de chegar no fundo, mesmo jogando de volante. Então é um segundo volante que gosta de sair pro jogo, né? Que com a bola no pé, quase vira um meia. E na marcação, bastante pegada, bastante determinação e só sai quando não tiver mais vida. E aonde eu passei, eu sempre procurei dar meu máximo. Então aqui eu pretendo me dedicar bastante, ajudar o Goiás a chegar aos seus objetivos. Eu queria dizer, pedir para que os torcedores vá ao estádio, vá torcer, porque nosso time é um time muito aguerrido, um time que é novo, mas vai fazer um bom campeonato e pode ter certeza que se tiver o apoio da torcida lá, a gente vai fazer um grande campeonato e a gente vai dar muita alegria a vocês.